O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele e, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocou-a no meio deles e disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, a lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem um motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escarver com o dedo no chão. Como persistissem em interrogaram, Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver picado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E eles, ouvindo o que Jesus havia dito, foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, senhor. Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno. Podes ir E de agora entende Não pegas mais. Palavra da salvação. Glória a próxima. A primeira leitura Que é do profeta Isaías Deus diz Isso diz o Senhor Que abriu uma passagem No mar vermelho E um caminho Entre as águas impetuosas E realmente Deus fez isso Quando o seu povo estava saindo do Egito Encontraram diante dele Um mar Que é chamado Mar vermelho As águas não são vermelhas São as rochas ao lado Que são vermelhas Então Dá uma vermelhidão Na água Mas são águas muito límpidas Quando chegaram ali Diante do mar O povo ficou desesperado Como é que eles tinham atravessado Aquele mar E era um mar Não era um laguinho, não Não era um rio Estavam com suas crianças Com seus animais E Deus mandou Que Moisés pegasse o seu cajado Levantasse o casal do cajado As águas começaram As águas começaram A se abrir Daí Moisés mandou Que eles passassem As águas ficaram De um lado E de outro Em um grande espaço No meio E o povo Novamente Com suas famílias Suas crianças Seu gado Suas ovelhas Foram atravessando o mar A pé e chuto Apenas molhado Embaixo O que não era problema Nenhum Foi uma maravilha Foi um prodígio Nunca se ouviu Uma coisa Assim Tomando esse fato Agora Isaías diz Aqueles homens Todos que vieram Depois Do povo eleito Entraram pelas águas Entraram com seus carros Que eram carros de guerra Com as suas armas Certos de que Pegaram os judeus Porque o mar estava aberto Eles não entenderam Mas O mar estava aberto Quando eles estavam Pela metade O mar foi se fechando Veja bem Eu repito Não era um lago Não era um rio Era um mar E todos eles A sua cavalaria E todos eles tinham Suas armas Foram levadas Foram levadas Foram levadas Que Deus Que Deus Que Deus havia feito Eis que eu parei Coisas novas Coisas que já Estão surgindo Acaso Acaso Não as conheceis Pois 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 eu abrirei Uma estrada No deserto E farei correr Rios Na água Rios Na terra Seca Isaías Anuncia Coisas novas Coisas novas Permão Neste domingo Que é o último domingo Da clareza Que precede A semana santa E depois Da semana santa A páscoa Deus anuncia Para nós Coisas novas Para as nossas vidas Acredite Ele quer fazer Coisas novas Na sua vida Ele quer fazer Coisas novas Na sua vida Ele não quer Que você fique Nesse ramerrão De sempre E sempre E sempre As mesmas coisas Não Mesmo que você Tenha defeitos Mesmo que você Tenha vícios Mesmo que você Tenha problemas Mesmo que você Tenha doenças Mesmo que você Esteja De mal Ou com pessoas Deus Quer fazer Coisas novas Na sua vida E para isso O que fazer? É pedir E pedir com fé É pedir E é pedir Com fé Então nós teremos A semana agora Depois teremos A semana santa É um grande momento Para pedir Com fé E depois a páscoa Aí é o auge Tu pedir Coisas novas Para a sua vida Coisas novas Para a sua família Coisas novas Para o seu trabalho Coisas novas Para a sua situação De saúde Coisas novas Meu irmão Coisas novas Minhas irmãs Deus quer fazer Coisas novas E para isso A única coisa Que é necessária É a fé É a fé Eu posso Testemunhar Quantas coisas novas Deus fez Na minha vida Quantas coisas novas Há pessoas que dizem Que Padre Jonas A sua vida É um prodígio Eu digo Não A minha vida Mas Deus fez Prodígios Na minha vida O que eu sou E o que eu faço É o resultado De prodígios Que Deus Veio fazendo Na minha vida Eu não sou exceção Eu não sou especial Deus quer pra você também Essa semana E a semana Santa E a Páscoa Queira Peça Convém Na segunda leitura Que dá carta aos filipenses São Paulo São Paulo é muito Concreto Na verdade Considero tudo Como perda Diante da vantagem Suprema Que consiste Em conhecer A Cristo Jesus Meu Senhor Vou repetir Na verdade Considero tudo Como perda Perda E na verdade Aqui a tradução Está perda Mas na verdade Lá no grego Não é um palavrão Mas é uma palavra Feia Considero como Aquilo que você sabe Que a gente vai ao banheiro E faz Considero isso Desse jeito Diante do bem supremo Que consiste Em conhecer A Cristo Jesus Meu Senhor Que beleza Eu me lembro muito bem Quando eu tive O meu encontro Pessoal Com Cristo Eu estava sozinha No meu quarto E eu andava Com Os quatro evangelhos De portanto pequenininho Aqui no meu bolso Da camisa Eu tirei Aquele evangelho E abri Na hora que eu abri Caiu o evangelho De São Mateus Jesus Dizendo Aos apóstolos E vós Que dizeis Que eu sou Aquilo foi Aquilo foi Como se Jesus Pessoalmente Jesus Dizesse E pra você Jonas Quem eu sou Eu só posso dizer Que foi como um raio Que caísse De cima De cima De cima de mim Eu me puse Imediatamente A azar E me entregar Para o Senhor Depois Sem perceber Eu me vi Ajoelhado No chão Algo aconteceu Na minha vida E nos dias Seguintes E daí Pra frente Depois que eu tive Meu encontro pessoal Com Jesus Tudo foi Diferente Como diz Aqui essa leitura De São Paulo Porque ele Teve Claras Experiências Graças a Deus Isso não foi pra mim Isso é pra você também Se você já teve Graças a Deus O seu primeiro Encontro pessoal Com Cristo Reavive Porque Muitas vezes Pela vida Por tantas coisas Por doenças Por sofrimentos Por falhas nossas Até mesmo Por pecados nossos Esse fogo Começa A fenecer A apagar Meu irmão Desculpe Falar E fazer assim Abana 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 Sabe ficaram Brasas Do seu primeiro Encontro Com Cristo Abana Abana Você sabe muito bem Que abanando Umas pequenas Brasas As brasas Pegam fogo E você pode Fazer Como ela Uma fogueira É preciso Que a sua vida Volte a ser Uma fogueira Porque Cristo Precisa ser Vivo Na sua vida Como foi vivo Na vida de Paulo Guerra As maravilhas Que Deus fez Com São Paulo Por quê? Porque Cristo É Vive Em Paulo Ele dizia Para mim O viver É Cristo Que o resto É nunca Mesma coisa Essa semana Semana Santa Páscoa É o momento De Retomar De abanar A brasa Para você Voltar Ao seu primeiro Encontro Encontro pessoal Com Cristo Que não será O primeiro Mas será Novo Ele quer fazer Coisas novas Na sua vida Coisas novas Na sua vida Paulo São Paulo Diz Que Eu não julgo Já tenho encontrado Tudo isso Uma coisa Porém Eu faço Esquecendo Que fica Para trás Eu me lanço Para a frente Para esta meta Que eu preciso Encontrar Corro direito Para a meta Rumo ao prêmio Que do alto Deus Me chama A receber Em Cristo Jesus Que beleza Que beleza Eu vou repetir Não tem como Eu não julgo Já tê-lo alcançado Eu digo Pessoalmente Tive meu primeiro Encontro Com Cristo Mas eu não julgo Tê-lo Encontrado Tanto Totalmente E você não E você também não Uma coisa Porém Eu faço Esquecendo O que fica Para trás Padre Jonas Esquece O que fica Para trás Esquece Tudo aquilo Que Deus Fez Para você Claro São realidades Mas agora Ele quer fazer Coisas novas Então Padre Jonas Lança-te Para a frente Corre direto Padre Jonas Para a meta Que está no alto E que Deus Quer Te dar E para Te chamar Para Cristo Jesus Agora eu digo Se você Não encontrou Ainda Não teve Ainda Esse primeiro Encontro Com Cristo Eu peço Por você Senhor Esses meus Irmãos E minhas Irmãs Que não tiveram Senhor ainda Esse encontro Pessoal Contigo Dá-lhes Essa graça Eu não era Melhor Do que ninguém E não sou Melhor Do que ninguém Eu recebi Foi um presente Senhor Dá esse presente Para cada um Desses meus Irmãos E irmãs Que eles Encontrem Contigo Eu posso dizer A eles É algo Muito novo É algo Muito especial Mas não é algo Impossível Não Não pense Que eu não Que eu não Claro Claro se você Estiver Numa vida Errada Seja o que for Aproveita agora Esse tempo Vai se confessar Faça uma Boa Confissão E tenha Certeza Jesus Vai Conceder O que estamos Pedindo Você vai ter Um encontro Pessoal Com Jesus E você vai ver Como a sua vida Vai ser Totalmente Diferente Como já falou A primeira A primeira leitura Novo Tudo novo E você verá Que você Tendo Uma vida Nova Os outros Que vivem Com você Em casa Na família Com os amigos No trabalho Enfim Também Receberão Aquilo Que você recebeu Senhor Obrigado Porque estás Atendendo A nossa oração Eu não oro Sozinho Eu oro Com esses meus Irmãos Que estão Aqui Pedindo Que cada um Deles Tenha Agora Neste Momento Para A paz Que você Encontro Pessoal Contigo Contigo É disso Que eles Precisam Obrigado Senhor Eu faço Até mesmo Isso Recebe Esta graça Recebe Esse encontro Pessoal Com Jesus No nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E você Viu o Evangelho Ele É muito lindo Aquela mulher Era realmente Percadora Ela Tinha Tinha tido Um adultério E talvez Fisse Em adultério De adultério Em adultério Porque O Evangelho Diz Mulher Ninguém De Codidou E ela Disse Não Senhor E Jesus E lhe Disse Podes Ir Que de Agora Em Diante Não Pegues Mais De agora Em diante Não Perdes Mais Então Jesus Desde o Começo Sabia Que aquela Mulher Era uma Pecadora Para ver se Fora uma Adulta Para ver se Fosse Uma mulher De programa Que não Tem esse Nome Naquele Tempo E veja A maldade Daqueles Escribas Fariseus Doutores Da lei Pegaram Essa mulher Levaram Para Jesus Em público O povo Estava lá E disseram Para Jesus Ela foi Surpreendida Em adultério A lei De Moisés Manda Que se Apedrejem Essas senhoras E a lei De Moisés Era inclemente Mandava Apedrejar As adultas Então E diz o Do evangelho Que eles Faziam Isso Para Experimentar A Jesus Para Pôr Jesus A prova Se Jesus Se Jesus Dissesse Como está Na lei De Moisés Apedreje Dessa mulher Apedreje Apedreje É a lei Apedreje Eles disseram Esse mestre Que anda pregando amor Senhor E tanta coisa Agora manda Apedrejar Uma pobre mulher Que cometeu A adultério E se Jesus Pior ainda Dissesse Não Não Apedreje Eles disseram Ele está Contra a lei Contra a lei De Moisés Então Jesus Não Tinha Escapatória De um lado Ou de outro Eles tinham Por que Condená-lo E nós estamos Próximos A semana Santa E lá Também No evangelho São João Nós estamos Próximos A semana Santa O que eles Queriam É um motivo Para poder Condenar E matar Jesus Mas o que Jesus Faz Ele se Abaixa E começa A escrever No chão Alguns dizem Que eles Estavam escrevendo Os nomes Daqueles homens Que estavam No homem Não sei O evangelho Não fala Mas eles Insistem Com Jesus Eles queriam Que Jesus Dissesse Alguma coisa Então Jesus Se levanta E diz Quem não te der Pecado Atire A primeira pedra Essa Palavra de Jesus É muito conhecida Quem não te der Pecado Atire A primeira pedra E diz E diz o evangelho Que Eles foram Começando A sair Um depois Do outro E uma nota Interessante Que São João Coloca A partir Dos mais velhos Que portanto Deviam ter Mais Pecados Pecados Daí Jesus Ficar Só Com aquela Mulher E pergunta Ninguém Te condenou Ela diz Com uma esperança Não senhor Ninguém Te condenou Eu também Não te condeno Vai E não Pegas Mais Só isso Vai E não Pegas Mais Claro O pecador Deve ser Corrigido O pecador Deve sair Do seu Pecado Mas É na misericórdia Que Deus Quer nos Tratar Há pessoas Que Dizem Assim Quem está Errado Os corruptos E mais isso E mais aquilo E tal Devem ser Castigados Devem ir Para a cadeia Jesus Diz ao contrário Todos eles Devem Ser Tratados Na misericórdia Só se Eles Não aceitarem A misericórdia Claro Quem não Aceitar A misericórdia Vai ter Que Decar No Juntamento Mas O que Jesus Quer É a misericórdia Meu irmão Irmã Mais uma vez Eu digo Seja você Em que situação Estiver Jesus Agora Nessa semana E na semana Santa E na Páscoa Quero usar Com você De misericórdia Tanto assim Que no domingo Seguinte Depois Depois da Semana Santa Quando faleceu O Papa João Paulo II Nós temos A festa Da misericórdia E aqui na Canção Nova Nós temos O santuário Do Pai Das misericórdias Mostrado como O filho Pródigo Se você é um filho Se você é uma filha Pródiga É a sua vez Aproveite Não perca A ocasião Volta Para Jesus Vem para Jesus Eu tenho a certeza Que aquela mulher Mudou Radicalmente De vida Eu tenho a certeza Que você também E eu também Preciso Mudar Radicalmente De vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado